De volta com o SCC Meio Dia, agora com a participação do Roberto Azevedo mais uma vez, condição Meio Dia, 56, 4, foi uma da tarde, falar da Operação Mensageiro, ex-prefeito de Pescaria Brava deixou a prisão, Roberto? Pois é. Qual é a relevância desse caso? Você está dizendo, não é mais um, mais um, não. Foram nove prefeitos presos, um vice e um vereador. Só que o seu Davidson Souza foi preso em dezembro do ano passado. Para ser mais preciso, dia 8 de dezembro do ano passado, na primeira fase da Operação Mensageiro. E estava detido até ontem, quando foi solto. Ele renunciou ao cargo de prefeito de Pescaria Brava, ele que é do MDB, e também foi importante essa decisão, do lado jurídico, evidentemente, dele renunciar. Porque aí ele sai do segundo grau de jurisdição, do Tribunal de Justiça, e vai responder no primeiro grau. Ganha mais uma instância de recurso. Quer dizer, ele vai lá, responde o processo no primeiro grau, pode recorrer ao Tribunal de Justiça e ainda pode recorrer mais uma vez ao Tribunal de Justiça colegiado e ao Superior Tribunal de Justiça em Brasília. É mais o prefeito. Mas vamos aproveitar essa soltura cheia de cautelares, ele vai precisar usar tornozela eletrônica, não pode se ausentar, não pode sair 100 metros da casa dele, não pode ter contato com as pessoas que estão sendo testemunhas ou que fizeram delações, colaborações premiadas no processo, por aí vai. Vamos ver como é que está a situação dos prefeitos presos na Operação Mensageira. O Henrique Saliba foi o primeiro preso, teve um mandato extinto. O Davidson, esse que foi solto ontem, renunciou. Vicente Corrêa Costa, de Capivari de Baixo, bem pertinho ali de Pescaria Brava, renunciou também. Capivari fica do lado de Tubarão. Marlon Neuber, de Itapuá, esse foi o primeiríssimo que, inclusive, esperaram ele voltar de uma viagem ao exterior para prendê-lo, renunciou ao cargo. Juarez Ponticélio de Tubarão também renunciou. O vice, Caio Tocasques, que é o único vice-preso, também renunciou. Antônio Seron de Lages continua no cargo. Antônio Rodrigues, de Balneário Barra do Sul também. Luiz Carlos Tamanini renunciou. Tem mais uma página. São nove prefeitos presos. O Luiz Chimoguri, de Três Barras, continua no cargo. Luiz Chiodini, de Guaramini, renunciou. Adriano Pofo, de Ibirama, Patrick Corrêa, de Maruí e o César Tassi, de Massarantuba, continuam no cargo. O Adilson Lipskowski, de Major Vieira, teve o mandato extinto. Alfredo Dreia, de Bela Vista do Todo, continua no cargo. E o Felipe Voit renunciou. O que está acontecendo com essa operação mensageira? Houve um grande clamor, Ministério Público, com o GAECO e com o GEAC. O GAECO cuida do crime organizado e o GEAC cuida do combate à corrupção, exatamente. Eles fizeram uma limpa nas prefeituras. Fizeram uma limpa, um raio-x nas prefeituras de Santa Catarina. E eu vou adiantar uma coisa para vocês. Tem prefeito que não foi pego pela mensageira, que não dorme direito até hoje. Porque o investigado é uma empresa que presta serviço de recolhimento e destinação de lixo. E muitas cidades tinham esta empresa como referência. Agora, para você se acusar, para você virar réu, precisa ter prova. Por isso, o Ministério Público, o seu Cleiton Ramos, chegou a estes nove prefeitos, um vice e um vereador. Fora empresários, ex-funcionários da empresa acusada, que estão envolvidos na operação. Deve parar por aí? Olha, tudo indica que até terminar a fase processual, até acabar o julgamento, podemos ter novidades. Boa, Roberto!